Hoje eu vou te ajudar a jogar a nova DLC do Elder Ring de forma rápida, fácil e tudo mais. Pra isso eu vou abandonar minha conta que eu tenho mais de 200 horas jogando e vou começar uma conta do zero com vocês, ensinando passo a passo do que eu vou fazer e como que eu vou fazer, tanto pra chegar nos conteúdos da DLC, que é o que muita gente quer, como já pra fazer uma conta forte, pulando os passos de você ser um noob dentro de um Souls-like, ensinando truques pra você upar mais rápido, dicas e tudo mais pra você evoluir no game. Dá pra lembrar que eu recomendo, particularmente, que você jogue o jogo com a sua experiência. Vai lá, se mata, aprende, fica 200 horas jogando, porque é um jogo sensacional e tem muito conteúdo legal. Mas se você é uma pessoa ansiosa e quer dicas pra melhorar e pra antecipar isso, então vem comigo que a gente vai começar a explorar isso tudo junto, beleza? Começando aqui, a gente já tá aqui na tela de criação de personagem. Vou explicar passo a passo do que a gente vai fazer dentro dessa série de vídeos aqui que eu vou fazer. Primeiro, vamos primeiro pegar, captar recurso, dinheiro infinito, basicamente pra você comprar nível, pra gente chegar no nível 100 mais rápido. Segundo, missão e liberação do mog e dos objetivos onde a gente vai matar o mog de certa forma. E armas boas, depois fica por sua conta em risco a build que você quiser. Porque eu sei que você vai querer jogar com as armas novas da DLC quando você chegar lá. Então não adianta muito eu falar pra você, não, pega e faz uma build focada pra isso ou pra aquilo. Sendo que você vai chegar na DLC e você vai querer jogar com as coisas novas. E lá a gente ainda não tem tantas informações assim do que vai precisar. Você vai build da destreza, força e tudo mais. Então vamos lá, eu vou recomendar algumas coisas pra vocês. Mas podem jogar tranquilo, façam do jeito que vocês preferirem. Só observem as dicas pra vocês avançarem mais rápido. Primeiramente, na criação do personagem, o que eu recomendo, tá? Não que seja obrigatório. Vamos falar aqui sobre atributos. A gente tem aqui o nosso queridíssimo guerreiro, né? O samurai, que é muito bom pra gente começar. Recomendo começar de samurai. Ou começar de bandido, tá? Por quê? Porque você vai ter algumas destrezas a mais, alguns pontos a mais. Aqui no bandido você ainda perde um pouco. No samurai fica um pouco mais fácil, porque você já tem um pouco mais de ponto já distribuído. Então você upa menos, mas você distribui um pouquinho mais de ponto ali. E já começa com uma espada muito forte. Então vamos começar de samurai. Vamos criar aqui o nosso samurai. Recordação. Na recordação, recomendo que você pegue a semente dourada pra você poder ter mais potions, frascos de vida, tá? Então vale a pena você começar com ela, apesar de que no late game ela fica um pouco inútil. Mas beleza. Vamos escolher o modelo base. Temos o nosso samurai. Tudo certo. Vamos começar aqui. Beleza? Começou, a gente vai pular esse começo, tá? Mano, a ideia é fazer tudo o mais rápido possível e fazer com que vocês consigam chegar lá e ter um nível muito ágil, tá? O jeito de você farmar e upar muito rápido. E a gente tira proveito de tudo que o jogo traz, tá? Porque assim, algumas coisas não adianta nada você chegar lá na frente, chegar lá na demo, né? Chegar lá na DLC, conseguir upar rápido. Se você já jogou Elder Ring antes, se você já tem muita experiência com Elder Ring, já tem uma conta e upada, você provavelmente já vai ter bastante recurso, bastante coisa. Mas se você ainda não tem, você, teoricamente, vai ter que liberar algumas coisas. E o que que eu recomendo a gente fazer nessa série, eu vou te falar. O que é importante você ter, né? Eu poderia até ganhar dele, mas eu não vou fazer isso agora não. Então bora. Você tem que, além de pegar nível e derrotar o Mog, você precisa ter os recursos bases pra você se divertir durante a DLC. Ah, quais recursos bases que você precisa ter? Você precisa liberar a donzela que faz a evolução dos espíritos, das invocações. Que isso daí é uma coisa necessária no jogo, tá? Que você vai gastar no jogo. Outra coisa que você vai precisar ter, teoricamente, pra você ter ela, é ter derrotado o Godric, que é o primeiro boss, basicamente, tá? E aí depois fica fácil a vida. Então, ter o sininho da Honey de forma gratuita. Eu vou mostrar isso nesse vídeo aqui pra vocês, mas é bem simples e fácil de se ter, tá bom? E você não precisa nem ter zerado o jogo, tá? Eu vou te ensinar de farmar rápido e fácil você upar, chegar no nível 50. Nesse vídeo aqui, provavelmente, a gente chega no nível 40, mas dá pra fazer mais, tá? Depende muito da sua obstinação. E aí depois a gente derrota a Mog, faz com que as lutas, né? Pegue uma arma especial aí, uma arma forte, de uma forma fácil, tá? Inclusive, daria pra pegar ela agora, já no começo, que é a do cão de caça, que todo mundo gosta e ama. Primeiro você vai falar com esse cara aqui, ó. Chegou aqui, fala com esse cara já, pra garantir. Fala aí, amigo. Tudo bem? Tudo bem? Porque é ele que vai te dar a missão pra ir pro Mog, tá? Que é o cara que você precisa derrotar pra habilitar a DLC. A DLC, ela não vai ser uma DLC onde você entra e vai no menu e seleciona e vai pra um lugar. Não, você tem que achar um lugar do mapa que te leva pra lá, que te teletransporta pra dentro dela. Que é o casulo do Mog. Então, se pra isso, por isso que eu tô falando tanto do Mog, que a gente vai ter que derrotar ele. Fechou? Já falamos, botamos o diálogo com o rapaz. Agora, vambora. Eu tô um pouco pesado, eu quero tirar aqui algumas coisas. Mas vamos primeiro correr lá pra pegar o nosso corcel indomável. Eu vou pegar o corcel e aí a gente volta, né? Vocês sabem onde que pega o corcel. A gente precisa fazer uma parte da história que é inevitável. Pega o item. Aí, pegamos o item. Pra gente falar com o rapaz aqui e vamos só ir embora. Aí você vai, mano. Aqui você pode passar reto. Não precisa de matar o inimigo, tá? Aí, beleza. Pegamos aqui o Kukri. Isso aqui é importante você pegar, tá? Vem aqui, pega o Kukri. São quatro Kukri que você pegou, como se fosse faquinhas, tá? Isso é importante você pegar. Passou aqui, a gente vai botar ali. Vai sentar naquela bonfara e vai falar com a Melina. Falando com a Melina, a gente consegue já um dos pontos importantes que a gente tem que ter pra avançar. Que é o cavalo, né? O corcel indomável. Vamos lá. Sentar no local de graça. Vai falar com a Melina. Vai ter uma corticine automática. Vou pular. O legal é você ver e fazer as paradas porque quer, tá? Eu só tô pulando porque, mano, já fiz isso aqui tantas vezes que já não vale tanto a pena, tá? Ela vai te liberar, você subir de nível, né? Agora você pode subir de nível se você quiser. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Beleza? Obrigado, Melina. Valeu. É nóis. Aí, o que eu te recomendo fazer agora? Você vem aqui. Aperta o Start. Vai aqui no canto. Escolhe. Aperta o Y. No caso, tô levando o controle. Aí vai lá e coloca aqui o corcel do lado, tá bom? E aí, com o corcel do lado, a gente consegue apertar o triângulo. E aí... Opa, bora. Certo? Fechou? Aqui agora você pode fazer duas coisas interessantes. Primeiro eu vou pegar uma espada aqui. Porque... Porque sim, eu quero pegar essa espada. Mas você não necessariamente precisa fazer isso, tá? Chega aqui no stealth. Pega isso aqui. A gente vai precisar pegar só a do outro lado ali, ó. Ali do outro lado vai ter um... Um outro item pra gente. Que vai ser um pouco mais interessante de pegar. Que tá ali, ó. Na frente daquele cavaleiro. Recomendo que você passa reto. Vem aqui do outro lado. Libera. Ó, vai liberando as graças. Porque se você liberar as graças... Você vai tendo pontos de teleporte no mapa. Depois pra voltar, pra ir. Pra fazer o que você quiser. Você vai ter que vir aqui e pegar... Este... Esta... Esta arma, tá? Você vai vir aqui. Vai pegar isso daqui. Vai ter que pegar aqui esse baú. Pegou o baú. Melhor ainda. Show de bola. Pegamos o Mangual. Porque o Mangual vai te ajudar... A fazer uma coisa bem importante futuramente. Mas pode passar de cavalo aqui correndo. Pega isso daqui pra gente ter um mapa dessa região. Isso aqui é mais pra mostrar pra vocês... Como as paradas vão ser. Ó, aqui a gente pegou aqui, ó. Tá? Logo... Logo abaixo. A gente já pegou... O... Mangual. A gente vai correr... Pra onde a gente vai farmar XP de fato. Beleza? Vai subir. Pula aqui. Passa aqui. Pegava na dorada. Tá? Não precisa ser o patrão. Só vai correndo. Vai ficar com ele. Não precisa... Os bichos... Estou ouvindo aqui. Não vão pegar você. Aí você pula aqui. Passa pra outro lado. Coleta isso daqui. Passa. Vai embora. Mano, segue o mesmo caminho que eu tô... Fazendo, tá? Você vai meio que em sentido a árvore aqui um pouco do lado. Por que que eu vou um pouco do lado? Porque a descida é pra cá. A ideia é ir ali na terceira igreja. Porque a terceira igreja, ela tem duas coisas bem importantes pra gente. Tá? Então, a primeira coisa que ela vai liberar pra gente aqui são as poções, né? E depois ela vai liberar uma outra coisa, que é o TP pra gente chegar na região do farm, tá? Passa aqui. Pega esse dinheiro todo aqui. Porque isso tudo aqui é dinheiro, tá bom? Caso você não saiba, essas orbs aqui todas são dinheiro. Só explicando pra quem é mais novo no game, tá? Você vai passar aqui. Pulou. Ô, meu pai amado. Pega. Pegar isso daqui, beleza. Beleza. Nossa. Aí pegamos. Pegamos todas as funas. Agora a gente vai descer. Pra descer, você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Toma um pouquinho de cuidado. Você vai descer aqui, ó. Por esses degrais aqui. Tenta não cair errado. Caiu errado, é morte. Então, cai certinho. Vem aqui pelo lado pra aquele bicho ali não te incomodar. Tá? Você pode até pular aqui embaixo, mas... Vem por aqui, ó. Tranquilão. De boinha, chegamos na primeira igreja, tá? Ela tem o nome de terceira, mas é a primeira, tá? Você vai pegar aqui, ó. Vai tocar a marca. Uma coisa importante agora. Agora que você chegou aqui na terceira igreja, você vai fazer duas coisas bem importantes que você vai precisar fazer, tá? Pegou a lágrima. Chegamos na terceira igreja e liberamos aqui. Agora a gente vai voltar lá pro primeiro TP. Mas, Fafá, como assim? Aqui, ó. Sabe aquela primeira igreja lá? Que a gente viu aquele carinha, que... Né? Logo que a gente passou no comecinho. Então. A gente volta pra lá essa hora, porque vai ter a Rani. Aí a gente vai falar com a Rani. E aí você pode pegar as missões da Rani depois, tá? Vai falar. Você vai falar aqui. Eu posso chamar o Torrent. Foi de boa. Liberou. Entregou os espíritos pra gente. Show de bola. Agora a gente pode invocar espíritos. Isso é muito bom. Isso aqui vai ser muito útil e necessário. Você pode comprar isso depois, se você quiser. Mas aqui você pega de graça. Foi. Falou com ela tudo. Falar com o cara aqui, ó. Tá, tudo bem. Fechou, fechou, fechou. Recomendação. Olha, fala sobre a recomendação dele. Tá. Tudo bem, tudo bem, tá. É isso. Só pra falar sobre o Kale e sobre a compra. Tá. Falamos sobre a compra. A gente tem aqui as facas. Temos algumas coisas. Mas isso você não vai precisar agora, tá? Depois eu recomendo você pegar o kit de produção. Mas agora o que a gente vai fazer? A gente veio pra cá pra pegar isso e pra pegar um outro negócio, tá? Aproveita que você tá aqui. Você vai fazer isso. Vou te ensinar o caminho mais seguro, mas não o mais prático, tá bom? O mais prático seria a gente pular pelo túnel de vento ali do lado. Mas o mais seguro é você fazer isso que eu tô fazendo aqui. Tá. Pra gente chegar lá. Chegou, desceu o sentido praia. Beleza? A gente pode vir pra cá. A gente vai passar aqui pela esquerda do monstro, bem na beirada. Toma cuidado pra não cair. E vai pular aqui. Beleza? Pulou. Quando você tá com o corcel, você tem dois saltos, tá? Não esqueça disso. Só que você ainda toma dano de queda. Dependendo da queda, você morre. Tá bom? Então você vai. Vai correr pra cá. Vai vir aqui. Você vai buscar um negócio. Pra te dar mais dinheiro futuramente, tá? Deixa essa galera aí. Eu não quero brigar com eles. Fica aí, galera. Fica aí. Pode ficar. Tá? Por que a gente começou de samurai ou de bandido? Porque a gente tem arco e flechas. Isso daí é um item necessário pra começar. Bem. E eu vou te mostrar o porquê. E porque ele já tem essa armadura style que as outras classes não tem uma armadura tão absurda assim. Tem umas armaduras legais, mas... Mas o samurai, pra mim, é uma das mais interessantes de se começar. Não que você vá se tornar um samurai futuramente. Você pode virar um mago. Você pode virar o que você quiser. Opa, tudo bem, mas... Ó, aqui é o túnel de vento que eu falei. Aí você vai, pula, sobe, cai aqui, pula, sobe de novo. Show? Você podia estar vindo por aqui, pular lá embaixo e tá tudo certo. Tá? Também daria bom. Depois disso, depois que você veio aqui e pegou aquele pé de galinha, você vai vir pra cá. Voltar pra aquela igreja que a gente foi. Não esquece de pegar o ponto. Voltamos pra terceira igreja. Agora a gente vai... Corre aqui. Pula aqui. Aqui tem um segredinho, tá? Saiu do lado da igreja. Do lado da igreja, mano. É do lado da igreja. Você vai sair. Vai ter aquele rio que a gente veio, né? Na bifurcação do rio, no finalzinho. Tem esse teleporte. Você vai vir aqui. Vai dar um sim. E aqui vai começar a parada interessante. Por quê? Porque a gente vai pra uma região bem avançada. E essa região bem avançada é bem perigosa também. Qualquer hit é kill, tá ligado? Então, toma cuidado. Beleza? Você vai abrir aqui. Vai salvar isso daqui. Porque futuramente, se você quiser voltar, você pode voltar. Aqui você vai pegar o seu cavalo. E vai passar pela esquerda. Pra não tomar um hit daquele bicho de besta, tá? Porque aquilo ali é um boss. Aí você pula aqui. Tranquilamente. Vai passar naquela árvore ali. E vai pegar o item. Nessa primeira parte, como eu falei pra vocês, a gente só vai upar, mano. No começo, a gente vai pegar e vai fazer muito XP, muito dinheiro. Que é o que você precisa pra estar forte. Tancar os caras. E poder usar os itens corretamente. Depois, você escolhe o que você vai ser. Né? Porque é aquele negócio. Quem tem dinheiro, tem tudo. Tá? Ali tem um dragão. Mas não se preocupa, a gente só vai pegar esse TP aqui por praxe. Pegamos aqui o TP. E aí agora, aqui nesse TP, é importante você fazer o seguinte. Vem nesse TP, que é na frente da ponte, né? A Melina vai falar comigo. Fala, Melina. Se ela não falar com você, não tem problema também, tá bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ela quer te levar pra mesa redonda, eu não quero ir pra mesa redonda agora. Eu vou depois, obrigado. A gente vai colocar, adicionar mais frasco. A gente pegou mais orb e vai aumentar a carga do frasco, ok? Com isso, a gente vai fazer o seguinte. Depois, a gente vai sobre a Melina Redonda. Passar o tempo até o anoitecer. Isso que importa, tá? Passou até o anoitecer, agora você vai vir fazer o mesmo caminho que eu vou fazer agora. Que é, ao invés de descer, você vai subir, tá bom? Você vai subir. Vai passar aqui por trás. Porque ali tem uns inimigos chatinhos, tá bom? Vai virar pra direita. Ó, tem um cara ali. Você não quer passar por ele. Você pula aqui. Vai passar aqui. E vai ter um tronco. Ó, opa, viu o tronco, ó. Aí você cai no tronco, beleza? Você pula no outro tronco. Você pula duas vezes no outro tronco. Ok. Vê onde tá o cavaleiro. O cavaleiro tá indo embora? Show de bola. Pula aqui, tá bom? Posso sair do bicho. Abaixei. Botei o arco na mão. Vou fazer o seguinte. Equipamento. Coloco meus cucres aqui, tá bom? E aí o cucre você vai usar ele com o quadrado, que é aqui embaixo. E você vai mirar com o arco, tá? Só que você vai ter que esperar o cavaleiro voltar. Ó, fica nessa posição aqui, ó. Meio que entre essa árvore, com a visão desse tronco e com a visão da rua, né, basicamente. Então quando o cavaleiro estiver voltando, a gente vai ser pilantra, tá ligado? Porque eu poderia brigar com ele? Poderia brigar com ele. Seria bom? Não seria bom. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu vou mirar com o R2, tá? Não cometa erros aqui, tá? Ó, cadê o cavaleiro? Tá vindo, ó. Não. Cadê? Mirou com o R1, apertou o quadrado. Taquei uma faca. Certo? Mirou com o R1, atacou uma faca. Certo? Aí ele vai andar até lá. A outra se mira ali em cima. Tá chegando, chegou. Mirou com o R1, atacou uma faca. Aí ele vai correr até ali. Aí ele vai falar, opa, uma formiga! E foi embora. Beleza? Só com isso, a gente já foi lá e ganhou 42 mil de dinheiro. De graça, já começamos bem o game. Isso daí já vai levar a gente até um certo nível. Por isso a gente pode passar na ponte, tranquilos e felizes. Se você for fazer build de mago, fazer build de encantador, essas paradas, recomendo você pegar o item que tem aqui em cima, que isso não vai te custar nada. Vou mostrar pra vocês na prática, mas basicamente é porque isso daqui vai te ajudar bastante, tá? Você pode já gastar seus pontos aqui e subir de nível, tá? Se você quiser. Ó, agora a gente já foi pro nível 26 direto, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 18 de destreza, que eu preciso pra usar minha arma, né? Que é a balestra. E aí eu vou colocar um pouquinho mais de fortitude. 20 e vida, tá? 20 de vida pra ficar legal. E aí depois a gente começa a aumentar a força. Porque a minha build que eu vou montar pro jogo final vai ser inteligência, fé, arcano, mente. Mas por enquanto vai ser só isso daqui, que é os itens, atributos base pra gente poder, né, chegar mais pra frente, né? Pra você usar as armas normazinhas, né? Pra você subir e entrar lá pra pegar a parada, você vai pular aqui, tá? Vai cair aqui em cima, tá bom? Não é. Se des... Saiu daqui, ó. Você pode soltar. Espero o cara deslizar. Caiu. Opa, show de bola. Tirou da mão. Tá com a espada na mão. Show de bola. Subiu. Pisou. Mano, assim, o vídeo vai ficar um pouco grande, né? Com as minhas explicações. Mas eu quero fazer tudo de forma prática, que é pra não ter erro. Pra você aprender todos os detalhes aqui, beleza? Foi lá, abriu. Pegou. Show de bola. Peguei... Aquilo ali que eu acabei de pegar, de fato, é um item que habilita um espaço a mais pra você usar a magia, tá? Aqui pra cima, tá? Então, quando eu for memorizar uma skill, né? Quando eu for colocar um atributo aqui, ó, memorizar feitiço, eu vou ter um espaço a mais, tá? Então, é bem bom você pegar isso. Principalmente se você for fazer build com encantamentos ou magia. Isso daí vai ser bem útil, tá? E agora a gente vai pegar. Voltou no TP. Caiu aqui, tá? Toma cuidado aqui, porque aqui pode ter bicho. Tá? Então, pega aqui uns dinheiros aqui a mais pra vocês. Eu não usei esse dinheiro aqui que eu peguei da outra vez lá do outro. Mas depois a gente vai vender tudo e vai ficar com uma quantidade insana de grana. Vai sentido a árvore, tá? Pulou, subiu. Vai sentido a árvore. Toma cuidado com os trobões aqui, tá bom? Tô pegando só por costume, mas isso aqui não é importante pegar, tá bom? Vai passar pela esquerda da árvore. Cuidado que no meio da árvore ali tem um boss. E você não quer lutar com o boss agora. Bem fácil. É um caminho muito tranquilo. Subiu no túnel de vento, pulou pra esquerda. Beleza? Pulou, virou pra esquerda. Sobe aqui reto. Beleza? Subiu, ó. Tá vendo? Tem um castelinho aqui do lado. Esse castelo, ele é muito importante pra você liberar a área pra chegar lá no MOG, tá? Então a gente já vai fazer as missões do castelo. E depois vai fazer o farm. Pra quem sabe, pra quem conhece, tem o dragão ali. Que é o dragão que a gente vai bugar pra ter XP infinito. Basicamente isso, tá? Eu vou ensinar pra vocês esse bugzinho. No PC funciona. No Xbox, no controle, você vai ter que ser sem errar, tá? No PC você ainda tem chance de errar, porque você ainda pode voltar a backup. No console não, tá? Pegamos aqui no dragão, tá? Lembrando que esse daqui é o primeiro farm que a gente vai ter. Você tem que se atentar a duas coisas bem interessantes, tá? A vida dele e ao seu dano quanto a ele, tá? Eu vou usar aqui, ó. Chega aqui, você coloca aqui a Moonlight aqui, basicamente, né? A massa que a gente pegou. E vai usar ela de forma tranquila. Só segurando o R2 pra dar dano. Vai ver que de tempos em tempos aqui o dano dele, a vida dele vai cair muito. Vai dar 13k de dano nele ali, tá? E aí você, com isso, vai pegar e vai conseguir matar ele facilmente. Ele não vai te bater, ele não vai fazer nada contra você. Então relaxa, tá? E aí você só tem que se atentar a usar o pé de galinha. Como eu já usei o meu, que não vai dar a tentativa que eu tava fazendo. É basicamente isso que você vai fazer. Muito tranquilo, tá? Só se atente a isso, tá? Eu vou fazer um corte rápido pra vida dele até o final. E aí lá no final da vida dele eu explico o que você vai fazer. Ó, estamos chegando no finalzinho. Agora é preocupante, tá? Conta mais ou menos quantos vídeos vão dar. 13k de dano, arranca. Um teco, meio que marca esse teco aí. E toma cuidado, beleza? Ó, chegou. Chegou. Rancou o dano dele, ó. Pronto. Agora mais 13 mil, ele morre, certo? Então o que você vai fazer? Você vai se posicionar aqui, beleza? Beleza? Fechou. Subiu no corcel, né? No seu corcel. E aqui agora a gente vai bater nele e finalizar a vida dele. Só que antes eu quero te ensinar um negócio mais interessante. Você vai abrir o seu computador. Se você tiver um computador no console, não dá pra fazer isso. Tem um módulo pelo xCloud lá, pela nuvem, que dá pra fazer. Porém, é um pouco mais complicado. Eu não sei como que faz. Eu não jogo por lá. Mas dá pra você achar na internet. No PC vai funcionar desta maneira aqui. Você vai vir aqui. Vai vir na pasta C. Você vai vir em C. Descolocar o C. Vai em usuários. Vai no seu nome de usuário. Aqui você vai colocar app data. No caso, ó. App data. Roaming. E aí no roaming você vai na pasta do Eldering. E aí você tem o seu save. Beleza? Esse aqui é o seu save. Você vai copiar essa pasta inteira. Jogar ela em algum lugar. Eu já copiei aqui. Vai salvar ela aqui. Vai lá. Vai substituir o arquivo. Vai deixar ela salva aqui. Beleza? Se der errado, você vem. Pega essa pasta daqui. E clona em cima dessa daqui. E resolveu o problema. Você volta o backup. Beleza? O que eu recomendo toda vez que você fizer. Ou que você sentir que você possa falhar. Você vai e salva um backup. E aí você farma mais. E salva um backup. E farma mais. Isso aqui vai ser efetivo até um certo level. Depois disso você volta pro game. Beleza? Salvou o backup. Voltou pro game. Vai continuar batendo aqui, ó. Só que agora você tem que ser ligeiro, tá? Presta atenção. Enquanto o hit mais ou menos você vai matar ele. Tá, ó. Ainda não. Eu tenho que pelo menos encher minha barra mais uma vez. Enchou a barra. Talvez no começo da outra ou no fim desse ele morra. Ó. Não morreu. Talvez na próxima. Calma. Calma. Ainda não. Agora. O que é isso? Eu tô... Aí, ó. Foi. Agora você corre. Mano, corre. Corre. Aperta o analógico pra sair do cavalo. Senta na fogueira rápido. E aí você volta, ó. Você ganhou muita, mas muito dinheiro. Você ganhou basicamente uns 50 mil de dinheiro. E aí você vai e farma mais, tá ligado? Aí você vai lá, faz de novo. Salva o backup dessa conquista que você conseguiu. Vai lá e faz de novo. Repete esse processo até você subir de nível no nível adequado. Eu fiz basicamente até o nível 64, né? Eu fui contando aqui, vendo como que foi. Esse é um processo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Beleza? Aqui, ó. Até o nível 61. Dá pra subir um pouco mais. Eu acho que eu vou subir até o 64. Ou deixar no 61 mesmo. E daí a gente vai seguir a história. Beleza? É mais ou menos nessa pegada. Esse primeiro farm. Mais pra frente, eu vou ensinar um segundo farm. Que é mais fácil do que esse. Só que a gente vai precisar desse farm aqui. Pra poder ter nível suficiente pra derrotar o Godric de forma fácil. Beleza? Então, vamos seguir o vídeo. Chegamos aqui. Eu já cheguei, ó. Eu juntei bastante dinheiro. Chegamos a uns 500 mil aqui, basicamente quase. Tá? Então, a gente vai pegar. Eu já sei a build que eu vou montar. Vocês têm que dar uma olhada. Aqui é um momento crucial de decisão. Onde você tem que entender o que você vai fazer. Mas, não se preocupa. Por que não se preocupa? Porque tem como resetar os pontos daqui e você remodela a sua build. Aí eu vou, durante os guias que eu vou fazendo daqui até o lançamento. Eu vou te ensinar a derrotar a Renala. Que é bem fácil, tá? Você consegue fazer isso em 10, 15 minutos. Ainda mais com a build que eu vou passar aqui de início. E aí você reseta os seus pontos pra DLC a hora que você quiser. Tá bom? Mas, vamos lá. Primeiramente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar. Vou colocar... Pegar todo esse dinheiro. Vou investir em força. Vou deixar 20 pontos em força. Vou deixar fé. Um pouquinho de pontos em fé. Porque tem bastante arma que usa fé. Vou colocar um pouco mais em vitalidade. Deixar uns 30 pontos de vitalidade já de início. Fortitude 20. Que é o que a gente vai precisar pra usar. Mente a gente vai colocar por último. Que a gente não vai usar nada com muita mente por enquanto. E vou deixar 20 pontos em destreza. 20, 20, 20. Acho que vai ser uma build meio flat pra início de conversa. Depois, a gente vai fazer o seguinte, tá? Que a gente já tá no nível 54. Eu consegui subir até o nível 65. Dá pra você farmar mais, mano. Você consegue ficar fazendo isso aqui ao infinito e além, tá? Mas, eu preferi fazer dessa forma. Porque com isso, a gente vai acabar ganhando mais pontos depois. Então, a princípio, vou pegar... Vou atribuir mais pontos em força. Vou deixar 30 de força também. Com isso, a gente já consegue usar umas armas legais. Depois, vai ter outra fonte de farm durante os guias, tá? Vai ser esse vídeo e pelo menos mais uns dois vídeos de guia pra vocês chegarem até lá e farmar até o nível 100 e pouco, tá? É que eu não quero deixar tudo num vídeo só. Porque vai ficar um vídeo muito grande e as pessoas vão deixar de assistir porque o vídeo tá muito grande. E não é isso. Primeira parte, a gente vai fazer uma preparação. Vai chegar no segundo estágio. No segundo estágio, vai ter um segundo farm. E depois, a gente vai ter algumas liberações daqueles bônus que eu falei. Ah, como upar a sua arma, como upar as suas coisas. Que aí, você vai precisar estar com elas fortes pra chegar na DLC. Beleza? Chegou aqui. Vamos lá. Upamos. Gastamos todos os pontos que a gente tinha pra gastar. Você vai fazer o seguinte. Eu matei o dragão, de fato. Agora já era. Matei o dragão de vez. Matei o dragão de vez. Eu ganhei um coração de dragão. E o seguinte ponto. Eu vou vir aqui, passar o tempo ao anoitecer. Você fala, pô, como assim? Beleza. Ao anoitecer. Bora. Pra quê? Pra gente fazer uma coisa bem interessante. Que é invadir o castelo e pegar uma das chaves do elevador. Vai chegar aqui. Vai passar correndo. Tá bom? Passou correndo. Esquece esses caras. Só vai embora. Só vai embora. À noite. Porque à noite, os caras, eles vão te incomodar um pouco menos. Tá? Subiu. Correu. Aperta o bolinha pra correr um pouco mais. Chegou aqui. Abriu esse baú. Pegar uma primeira parte do medalhão. Já vou mostrar a segunda. Mas antes vamos pegar uma coisa que vai te ajudar bastante. Tá? Que é um dos medalhões aí pra você. Não um dos emblemas. Correu. Pulou aqui. Vai correr até aqui. Cadê? Correu até aqui. Viu o rato? Viu a mancha de sangue? Que sempre tem gente que morre aqui. Correu aqui. Pulou. Correu. 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 Esquiva. Esquiva. Caiu. Correu. Pulou. Pegou. Agora. Agora veio aqui. Ih, agora já era. Agora pode morrer, no caso. Tá? Agora você pode morrer. Se você fizer. Mas como você já tá nível alto, dá pra você matar. Tá? Ou não. Au, au. Beleza? Pode matar, galera. Pode matar. Boa. Matou. Já era. Tal. Você pode morrer. Beleza? Pegou. Morreu. Foi de bora. Perdemos seis mil de dinheiro? Perdemos seis mil de dinheiro. Isso daí não importa tanto, tá bom? O que a gente queria de lá eram os itens. Beleza? Pegamos. Morremos. Ao morrer, a gente deixa a parada lá. Tudo bem. Chegou aqui. Vamos vir aqui. Vamos equipar o medalhão. Tá? A gente vai tomar mais dano. Tomar cuidado com esse item aqui, porque ao mesmo tempo que ele aumenta seus atributos bastante, ele faz você levar mais dano. E agora a gente vai fazer o seguinte. Segue essa dica, porque agora a gente vai pegar a segunda parte do medalhão, porém eu tenho algumas coisas pra você pegar antes. correu aqui, veio pra esquerda, passa por aqui e ali tem um túnel de ar, tá bom? Pegou, correu, pulou, caiu no túnel de ar pra não tomar dano, pulou. Na hora que você pulou, você caiu aqui em cima, você vai pegar pedras de forja, tá? Isso daqui é bem interessante. Uma chave de pedra e mais pedra de forja, tá? Isso daqui é bom, porque isso daqui você vai usar pra evoluir suas armas, tá bom? Futuramente. Então foi a mesma coisa, caiu aqui. E agora você vai pular e vai pular para o outro lado, tá vendo? Ali, ó, tem uma igrejinha ali, ó. Pula pra lá que é sucesso. Beleza? Corre pra lá, pulou aqui, passou desse lado, tá? Vai vindo por cima aqui pra não ter erro, tá? Tem dois caras na porta, você vai vir pelo lado e vai pular a janela dela aqui, ó. Beleza? Pulou, correu. Passou aqui, ó, pegou isso daqui, ó. Marcou. Isso daqui é pra você poder upar o seu... Upar o seu personagem, né? Upar os seus frascos. Então agora a gente pode vir aqui e aumentar mais o nível de frascos. Aqui tem uma donzela que a gente vai precisar falar com ela, que é pra missão dela e tal, mas... Só se você quiser fazer, você não precisa fazer isso agora, tá? Depois que a gente pegou e liberou essa parte... Show de bola, né? Agora a gente vai liberar a segunda parte do medalhão, tá? A gente fez esse caminho todo. Você não precisa nem pegar o mapa daqui, tá? Só se você quiser. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra terceira igreja, liberar a quest, pegar uma arma nova e também pegar a segunda parte do medalhão, que é bem importante, beleza? Você não precisa sofrer muito nesse jogo, só se você quiser. Chegou aqui, montaria, a gente vai correr pra lá, sentido aquela árvore, tá bom? Correu. Por quê? Por que a gente vai precisar fazer isso? Porque a gente vai precisar fazer depois a missão que leva a gente até o nosso destino, que é o... O MOG, né? Então, se você não fizer isso, se você não se preparar, você vai sofrer, tá ligado? Ó, chegou aqui, cadê? Passamos aqui. Água daqui à frente, água daqui à frente ainda. Esse salão você não precisa fazer nada. Pode passar reto. Nesses riscos, você ignora, porque eles só dão vida. Aqui a gente vem, pega isso aqui, só pra ter, né? Futuramente. E agora você vai seguir a estrada, tá bom? Ó, aqui tem um besouro rola-bosta que dá uma missão, se você quiser. Então, apaguei. Beleza? Pronto. É isso que eu dou assentada, caso você queira zerar o jogo só assentado. Ouviu o uivo? Beleza. Quando é que você ouviu o uivo, depois a gente vai fazer uma outra missão do uivo. Mas, por enquanto, você vai passar reto, tá? Eu já passei, eu passei no baú do mapa, hein? Pera aí, deixa eu pegar o mapa aqui rapidão, só pra mostrar pra vocês onde fica a igreja do uivo. Então, toma cuidado, que esse mapa aqui vem com um preço alto, tá? Porque tem um urso, que pode vir te atrapalhar. Aqui, ó. Você passa aqui, pega o mapa, tá vendo aqui, ó? Pronto, pegamos o mapa, pega aqui, ó. Pega o leitinho do urso também, pronto. Beleza? Só pra gente usar o botinho mesmo, vamos embora. Beleza? Depois a gente vai chamar esse cara pra te ajudar, pra matar um cara lá. Te iniciar uma das missões pra você pegar a armadura desse cara e a arma desse cara. Porque é uma missão bem legal de você fazer futuramente. Mas, a princípio, você não precisa, tá? Só se você quiser mesmo. Aí, ó. Você seguiu aquela estrada reta, tá vendo? Deixa eu passar aqui. Vou chegar aqui no save point aqui. Foi, ó. Tá vendo, ó. Pegamos o mapa. A gente tava naquela igreja. A gente seguiu a estrada reta, vindo por aqui. E chegamos desse lado aqui, tá bom? Basicamente, uma reta só. E agora, a gente vai invadir esse castelo pra pegar a outra parte do medalhão. Inclusive, aqui é bom porque você consegue pegar um negócio bem interessante aqui. Que é outro frasco pra você, tá? Aqui, pegou a semente. Pegou a sementinha. Passou aqui. Correu aqui. Pulou por trás do garoto. Mano, não sofre. Só corre. Não sofre. Fala aqui. Passa pra cá. Não sei se você queira botear, fazer tudo na calma. Aí você faz. Se não, mano. Só mete o pé. Correu. Pisou. Correu. Subiu. É isso. Não olha pra trás. Não desviou olhar. Já era. Segue a vida. Pegamos o medalhão. Agora, ou você morre e vai embora. Ou você derrota esse cara aqui e vai embora. Aí, garoto. Calma. 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 Ai, ai. Foi. A gente ainda ganhou um corte de sangue. Tá ótimo. Dá pra pegar aqui. Agora a gente vai e volta. Já temos o medalhão completo. Então, a gente já pode subir o elevador pro platô altos. E já podemos seguir com as missões, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai sentar aqui na fogueira. Vai voltar lá pro comecinho. Pra aquela igreja maquiavélica do início. Isso tudo, vocês viram que é tudo uma tacada só. É um combo de A mais B com C mais D. E aí você consegue pegar. Você pode pegar outras armas e ser mais forte? Pode. Mas aqui, a gente vai falar aqui, ó. Sobre os uivos na floresta, tá bom? Falou com ele, tá? Tudo bem? Ele te deu o estalar de dedos. Vamos falar sobre o que eu, tá? E aí, beleza. Chegou. Obrigado. Certo. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir. Vai pegar o... Esse aceno aqui. Vai trocar. Vai colocar o estalar de dedos. Né? No lugar. Com isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui pro meu inventário. Vou vender essas runas aqui pro garoto aqui, ó. Vender. Ó. Ela daria esse mesmo a quantidade, tá? Então não se preocupa não. Beleza? Vende tudo. Vende tudo. Vende tudo. Vende tudo. Vende tudo. Beleza? A gente tá com 100 mil. Aqui a gente compra o kit de produção, porque depois você vai precisar pra fazer algumas coisas. O resto você não precisa comprar nada, a não ser o que você queira. Então agora, com isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente consegue vir aqui. Volta lá na floresta. Tá? Isso daí de dia, de noite. Isso daí faz, tá bom? E a gente vai falar com o Blade, o caça-vampiros. O Blide, o lobo cinzento lá, o meio lobo. No começo você vai falar, pô, eu não tô forte. Mas pra alguns bichinhos você tá, tá ligado? O problema é que pra outros nem tanto. Então a gente vai pegar, vai fazer uma build interessante aqui pra gente dar um dano legal. Porque pra derrotar o Mog, a gente vai precisar de mais dano. Tá? Então vamos lá. Porque o Mog pode não parecer, mas ele é forte, tá? Pra você ir pra DLC, você precisa estar forte. Com isso agora você vai apertar o Start, vai vir aqui e vai instalar o dedo. Tá bom? Instalou o dedo? Vem. Boa, Blidezão. Tranquilo. Quem vem lá? Não adianta nada você matar ele agora, ele não vai te dar os itens dele, tá? Então relaxa. Aí, ó. Tá vendo, ó? Tá bom, beleza. Ele falou que ele vai oferecer uma recompensa generosa e que ele é o Blide, o caça-vampiros e é isso, tá? Com isso, o que você vai fazer? Você vai voltar lá naquele outro TP, lá do começo. Lembra do começo que a gente falou? A gente vai voltar aqui e vai derrotar o nosso primeiro bicho selado, tá? A gente tem aquela estrada, ali é o portão, tá? Depois a gente vai lá pro Morgoth, a gente vai fazer outras coisas mais pra liberar o Mog. Mas a princípio é isso, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar derrotar o Morgoth, vai precisar fazer a quest do carinha aqui pra gente ir direto, sem precisar ir pra área de gelo, tá? Você pode pegar isso aqui se você quiser. Se não, só corre. Só pente o pé, zero problema. Aqui vai vir a caravana da alegria daqui a pouco. Você não precisa ir lá, tá? Não precisa lutar com a caravana da alegria. Vai por sua conta em risco. Você pode ir por aqui, passar pela direitinha deles. Vira que segue. Tá? Se você quiser enfrentar eles também, enfrenta. É o que eu falei, mas você tem que curtir o game. Eu tô fazendo rápido, tô fazendo direto, porque eu tô querendo ensinar pra vocês o melhor caminho, né? Antes da gente prosseguir ali pra aquela parte, recomendo você vir aqui do lado e salvar, tá? Porque aqui tem uma fogueira escondida, beleza? Tocamos a graça. Vai passar reto aqui. Vai subir aqui. Vai entrar no covil do boss. Aqui é basicamente a sua primeira luta que você vai precisar realmente enfrentar o cara, tá ligado? Só que aqui a gente vai ter a ajuda do Blide, porque a gente tá fazendo com a missão dele, né? Então o Blide tá sendo invocado. Já vou fazer o seguinte, vou segurar minha espada com as duas mãos. Vou vir pra cá pra invocar o menino. E o Blide não veio? Ah, Blide, vem, Blide. Calma lá, Blide. Aí o Blide vai começar a brigar com ele. Blide, Blide. Blide tá fugindo. Blide, o cara tá vindo pra cima de mim, Blide. Ô, Blide. Que isso, cara? Só fica ligeiro na esquiva, tá? Você já tá bem forte pra esse cara, tá? Então, opa, boa, Blide. Ó, quebramos a guarda. Falou. Rebentamos ele. GG. Com isso, pegamos a presa do cão de caça, que é uma arma muito boa, que muita gente gosta, porque ela aplica muito sangramento. E ela é bem style, no caso, tá? Ela tem esses poucos benefícios aí. A gente pode vir aqui, ó. O Blide vai tá aqui. Matamos. Vamos falar com ele. Fala aí, Blide. Beleza. Tudo bem, ó. Ele vai dar uma pedra sombria pra gente upar nossa arma. Isso é maravilhoso. Beleza, a gente vai seguir de caminhos distintos. Depois, futuramente, a gente se encontra e a gente faz a quest dele. Ó, a gente já pode equipar ela, tá? Essa arma aqui, ó. A gente já pode equipar ela. E ela é uma arma que ela é melhor do que a nossa, tá? Você pode ver que ela dá bem mais dano. Porque a gente tava com uma espada relativamente do início, tá? A gente tava com o Chigatana, o Chigatana mais nada. Então, a presa do Cão de Caça vai ser melhor pra gente futuramente, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso brilho. Isso, ó. O especial dela, ela faz esse rolê todo aqui, ó. Muito legalzinho. Então, já é uma arma de começo pra gente ganhar do Morgoth e do nosso amigo lá, Godric. Se a gente for ganhar dele, não sei ainda se a gente vai fazer isso agora, tá bom? Mas, basicamente, esse é o esquema do início, tá? Eu vou dividir, como eu falei, esse vídeo em algumas partes. E vão tá saindo já antes da DLC. Então, fica de olho aqui no canal, tá? Não deixa de se inscrever. Deixar o seu like se você gostou. Até aqui, tá bem fácil. Vocês viram que o jogo tá no modo easy, basicamente. Do jeito que a gente tá fazendo. Então, eu quero chegar lá e levar vocês pra DLC de uma forma mais prática e didática. Pra todo mundo conseguir chegar lá de boinhas. Demorou? Aí você fala, pô, você cara, eu queria fazer uma build de mago. Eu não queria fazer build assim. Relaxa. Daqui a pouco a gente vai liberar. Vai mudar a nossa build. E aí você vai poder fazer a build que você quiser. Inclusive, depois que vocês quiserem, eu trago guias de builds pra montar. Tipo, ah, onde a gente vai montar a build de mago? E eu trago tudo bonitinho. Onde a gente vai pegar as coisas de mago. Coisa, né? Inclusive, a minha classe do level 200 e pouco lá, ela tá com uma build de mago que é insta-kill. Por isso que eu quero fazer uma nova. Muda aí o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o próximo vídeo, se ele já tiver saído aqui no final, pra você dar uma olhada. Vou deixar a playlist de The Ring aqui do canal também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.